Olha, vou dizer, viu? O programa começa agora, já bota a pessoa logo que você tá esperando. Liga o microfone, por favor. Tá ligado? Tá funcionando? Aqui, meu amigo, eu tô vendo que vamos ter mudanças, vamos. Inclusive, algumas pessoas, ó, tem uma areinha de cemitério aqui, pensa numa alminha cebosa, viu? Então, oxe, meu Deus, é bom que ele tem muitas orações em torno dessa pessoa, porque é uma pessoa de Deus. Porque se não fosse, ave maria. O programa tá gravando, tá, né? Ah, bom, esses caras aqui fazem tudo, fazem o possível para me irritar. É, todos os dias é assim. Não tem um dia que eu venha trabalhar aqui na TV Mar que não seja assim. Bom, joga o programa no ar, se tá combinado, nada. Cadê o tablet? Não tá o tablet na minha mágoa pra entrar. Pra falar mal da pessoa, chame o Josiel que ele resolve. Mas não fique, você tá errado também, viu? Porque já era pra você tá no seu lugar ali, agora você, é agora que você tá ajeitando câmera. Olha aí, ó. Não tá no lugar dele, ó. Ó, o outro, minha filha, ninguém quer ver sua nuca não, cidadão. Esse canal esportes... Sai, 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 sai. O pessoal ontem reclamou. Sou lindo, tá? Esse cabelo tá muito grande, né? Fui lá, cortei, tá. Deu um grau, né? Pra ficar bonitinho. Bota o nome do papai aqui. Alexandre Lino. O papai doideiro. E tá cheio de alto e baixo desse papai doideiro aí, né? Pois é. Canal esportes. Final de semana tem futebol. CSA e Vasco. Vai dar pro CSA... Televisão. Tá, beleza. Parabéns, horário nobre do domingo. Mudou o Faustão. Tirou o Faustão. O CSA... O CSA é demais. Tirou o Faustão. Será que vai ser 4x0 também? Será que vai ser 4x0? É a lenda, né? CSA, né? Tá certo. Eu vou iniciar um bolão aqui. Bora. Se o CSA vai passar os pontos do América de Natal. A gente é... O América de Natal fez a pior campanha de todos os tempos da Série A. O CSA caminha pra... Na verdade, se mantiver a pontuação que tem hoje, ele ultrapassa o América de Natal. Mas ainda tem campeonato pela frente. E o Havaí também tá ruim que o sol, né? É. Mas e aí? Vamos começar o programa primeiro? Vamos começar. Tá ruim, tá. Tá ali na portinha da zona. Tá na portinha da zona. Não. É, não. Fica caladinho. Fica caladinho. Seguinte. Esse final de semana é final de semana de Iron Man. Aqui em Alagoas. Esperemos Iron Man. E... Promete, viu? A gente vai falar de Iron Man, tem matéria de Iron Man. Tem matéria também, ó, de handebol. É. O bracinho é fino. Seguinte. Tem cartola. Tem tudo. Esse programa é perfeito. Com exceção do Max, do Josiel e do Marcos. E do Lino. E do Lino menino. Você, você... Eu tenho poderes aqui pra tirar você dessa... De aparecer na TV, viu? É? É. Eu posso fazer assim, ó, com você, ó. Ó. Você tá aqui, né? Eu posso fazer assim. Sai, Márcio! Aí você sai, tá vendo? É, Lino. Entendeu? Eu posso fazer. Fica calado, Márcio! Aí você não tem mais voz. Entendeu? Porque aqui quem manda. Depois da Ana Patrícia Barros Cavalcante, nossa diretora de jornalismo, sou Jô. Você tá com o microfone cortado, bobão! Seguinte, tá começando agora o meu, o seu, o nosso e o mais divertido programa de jornalismo esportivo de Alagoas. Meu amigo, eu vou aí resolver. Ó, eu vou chamar a matéria agora. Eu vou chamar a matéria do handebol. Vamos começar falando de handebol? Vamos. Vamos começar falando de handebol. E vou ali resolver essa cortada na minha cara que o Max fez de maldade, viu? De maldade. Porque esses caras aqui ficam errando durante o programa só para mim. A equipe de handebol do Colégio Marista de Maceió irá representar o Estado nos Jogos Escolares da Juventude, na categoria infantil. Eles são os grandes campeões da fase que reuniu as equipes da capital nos Jogos Estudantis de Alagoas. Foram quatro disputas em quatro intensos dias contra equipes de Maceió, Murici, São Miguel e Arapiraca. Agora, a equipe se prepara para a etapa regional, que acontece em Rio Grande do Norte, entre os dias 20 e 24 de setembro. A conquista tem um significado especial para o professor Eduardo Profa, que fala com orgulho da sua equipe. A gente conseguiu por duas vezes, três vezes, bater na trave, ficarmos em segundo lugar e dessa vez conseguimos. E para mim, sem sombra de nuvem, é maravilhoso. Inclusive, um dos meninos atletas que estão nessa etapa é meu filho. Para mim, essa é a coisa mais principal nisso tudo, porque eu nunca, como atleta, consegui vencer o geral. Já venci várias vezes como técnico, mas nunca como atleta. E essa sensação eu não tive e consegui levar para casa através do meu filho, o Gabriel. O goleiro Rodrigo, mais conhecido como Tocha, destaca o apoio que vem tendo da família. Meu pai sempre veio acompanhar meus jogos, minha família, minha mãe e minha irmã, principalmente. Os treinos seguem intensos todas as terças e quintas-feiras, na quadra do Colégio Marista, que é referência em revelar novos atletas e apoiar o esporte. O esporte está no DNA da proposta educativa marista. Nós não concebemos nenhuma escola marista, desde o seu nascimento, nenhuma escola marista que não tenha todo um espaço para o esporte, dedicado ao esporte, com profissionais bem preparados. Então, isso aí é um resultado de um trabalho que vem a longo prazo com esses meninos, desde pequenos, no seu treinamento, na sua dedicação a esse esporte. Então, tem toda a formação da equipe, do conjunto, para que a gente chegue a este resultado que a gente está tendo. Pois é, está de parabéns aí. Ligou o áudio dessa vez? Me cortaram, né? Me cortaram. Eu vou falando e você vai mostrando as imagens. Eu vou ensinar você a fazer jornalismo, porque você não sabe, Max. Você e o Josiel são pessoas... Não corta a câmera assim, não, rapaz. Vocês são pessoas destrutivas ao jornalismo alagoano. Isso é uma verdade, a gente não pode esquecer. Bem verdade que vocês são auxiliados por outra pessoa bastante destrutiva, que é essa coisa que está aqui operando a câmera agora. Beleza? Mas vamos... Vai mostrando as imagens do handball do Marista, que está de parabéns, que eu vou falar aqui. É... Não. Beleza, já brincou demais. Volta para cá. Mostra as imagens aí. Pessoal. Depois passa no RH da empresa, aí fica chorando. Mostra as imagens. Bota para o pessoal ver isso. Entendeu? Vocês são difíceis. A gente está tendo competição de handball aqui em Alagoas. É... Não, solta sem o áudio, rapaz. Vamos ajudar, né? Está tendo a Copa Nordeste de seleções. Handball. Não, sem o Tiaguinho, pô. A Copa Nordeste de seleções cadete, tanto masculino quanto feminino. É isso que eu quero informar. Entendeu? E os meninos do Marista treinam muito bem. Então, está bonito o que eles estão fazendo. Entendeu? Temos jogos hoje. Está tendo jogo agora, de meio-dia, a final do feminino, entre Rio Grande do Norte e Sergipe. É... Está tendo agora, ó. Final. E amanhã também tem jogos. Hoje é semifinal. Deixa eu só consertar. E amanhã tem finais da Copa Nordeste cadete masculino de seleções. É... Handball, esporte muito, muito, muito praticado. Falar sério, né? Vamos falar sério, sem brincadeiras agora. Está vendo como o programa flui quando vocês não estão brincando? Quando vocês querem seriedade? Eu agora vou virar, vou chamar outro assunto na câmera 1. Olha aí, ó, como fica bonito. Quem está em casa gosta. Não precisa me provocar. A minha pressão não precisa subir. E todo mundo fica feliz. Não, pare, José. O José já está aqui dentro do estúdio falando besteira. Entendeu? Para me irritar. Para me irritar. O Brasil... O Brasil... Vamos mudar de assunto, né? O Brasil assistiu ontem, provavelmente, a maior, maior transação do futebol. Não em valores financeiros, mas a maior contratação, vou até consertar, a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos, repatriado. Lembrando dos tempos, né? Que Toninho Cerezo voltou da Europa. Que Zico voltou. Vou até mais um pouquinho. Década de 80. A volta do Zico. Início dos anos 90. A volta do Toninho Cerezo para o São Paulo. A do Zico, eu nem preciso falar que ele voltou ao Flamengo, né? Depois, a volta do Romário para jogar no Flamengo, também foi algo super importante. A gente dá um pulo lá ali para os anos 2000, o retorno do Ronaldo para jogar no Corinthians. Fez aquele gol do Alambrado. E agora, olha esse vídeo que foi divulgado pelo São Paulo Futebol Clube. O grande Vila vai se curvando ao São Paulo. Agora, é domingo, e nós estamos assistindo aos jogos de futebol na TV preto e branco. Para nós, esse é o melhor dia da semana. Há muita alegria em nossa casa. O maior é o futebol do Brasil. O maior é o São Paulo. Fez em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Agora, é 2019. E eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar. Mas eu escolho voltar para o Brasil. Pelo meu país. Pelo meu povo. Pelo meu clube de coração. É irreal. Mas estou aqui. Rapaz, que sacada do São Paulo. Estava ali, né? O Flamengo trouxe o Felipe Luiz na semana passada, mas não soube fazer o lance de marketing da mesma forma que o São Paulo fez. E aí, o São Paulo acertou. Mandou muito bem. Repatriou o Daniel Alves. Só rapidinho. Vou lembrar do Daniel Alves no Barcelona, na Juventus e no Paris Saint-Germain. E vou lembrar também que o Daniel Alves, com o título do Brasil agora na Copa América, ele já era. Só reforçou ainda mais o currículo dele. Daniel Alves é, nada mais, nada menos, que o jogador mais vitorioso de todos os tempos no futebol. O que reúne maior número de títulos. Pega aí rapidinho, Max. Só para a gente ler rapidinho o currículo do Daniel Alves. A quantidade de títulos do Daniel Alves. Tem Champions League. Tem campeonato espanhol. Tem campeonato italiano. Tem campeonato francês. É uma lista. Copa América, Copa das Confederações. E se não tivesse contundido na véspera... Bota aqui, bota aqui. Olha como pareceu, rapaz. Daniel Alves, depois da gripe. Daquelas gripes fortes, né? Gripe com pneumonia e... Fale. Lindo. Uma ressalva aí. Geralmente, os atletas que retornam do exterior, é fim de carreira, né? Se bem que o Daniel Alves está no auge da carreira. Rapaz, tu está chamando o cara de fim de carreira. Pera aí, pera aí. Qual é a idade dele hoje? Márcio. Não, pera aí. Não faz isso, não. Não, pera aí. Falei aqui o seguinte. Bota aqui. Bota o currículo dele. Bota o currículo. Desaparece com o Márcio. Aqui que já está falando. Olha o currículo. O cara é de 83, tem 36 anos. 36 anos. Começou no Bahia, né? Vamos subir aqui. Vai ser o Camisa 10 de São Paulo. Começou no Bahia, foi para o Sevilha. Esqueci de falar os títulos importantes do Sevilha. Depois, uma carreira incrível, sensacional no Barcelona. Depois, foi para Juventus. Chegou longe com a Juventus. Chegou longe. Depois, Paris Saint-Germain. Ali naquele plano do PSG de ser o maior da Europa. Infelizmente, não deu certo. E agora, no São Paulo. Vamos aqui. Vamos à lista de títulos. Lá embaixo. Lá embaixo. Acho que passou. Desce mais um pouquinho. Títulos. Dá até canseira falar. Tem Campeonato Baiano. Tem duas Copas do Nordeste. Pelo Sevilha. Copa da UEFA. Super Copa da UEFA. Copa do Rei. Super Copa da Espanha. Pelo Barcelona. Mundial. Liga dos Campeões. Super Copa da UEFA. Olha a lista de títulos espanhóis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis títulos da Espanha. Copa do Rei. Super Copa da Espanha. Foi para Juventus. Não contou a história. Campeonato Italiano e Copa da Itália. Foi para o Paris Saint-Germain. Ainda mordeu dois títulos franceses. Campeonato Francês. Copa da França. Copa da Liga Francesa. Super Copa da França. Vem para a seleção brasileira. Dois títulos. Duas Copas das Confederações. Duas Copas Américas. Tem o Mundial Sub-20. E esse torneio da Malásia aí. Que esse eu não dou muito valor não. Que currículo é esse? Pesado. Tem sua opinião, Márcio André. Vou lhe facultar. Agora não venha falar que o cara é fim de carreira, não. Não, rapaz. Não venha, não. Geralmente, os jogadores que quando se vêm do exterior... Não diga isso, não. Peraí, é isso mesmo. A exemplo de Zico... O Fred, o Fred quando voltou. O Fred não é muito... O Fred não é muito... Os caras na ladeira abaixo. Mas quando ele voltou do Lyon pra cá... Todos os jogadores tem aquela história. Começa, tem o auge e depois começa a decrescer. Não concordo, não. Sim, isso acontece. Só que... Quer uma coisa. Do São Paulo, ele vai pra onde? Do São Paulo. Eu não sei o futuro. O profeta aqui é você. Exatamente. Ele começa a decair. Agora é uma... Tá faltando aí, meu amigo. Preste atenção. Não sabe nem escrever. Deixa quieto. É que eu ia dizer só. Entendeu? Então ele vem pro São Paulo. Agora é aquela história. Tá no auge da carreira. Tira o esportivo e bota o seu fim de carreira. É um recordista. Invejável se soma de duas. Mas a tendência é que ele venha a reduzir o futebol. Ou não. É, é verdade o lindo. Eu acho que ele chega. Do São Paulo. Vai fazer uma grande campanha no São Paulo? Vai. Com certeza vai. Eu acho que ele chega pra somar. É, com certeza. Soma. Agora, lá na frente, tem o quê? Tem 36 anos, né? Daqui a dois anos começa a baixar o nível. É normal, é normal. Se o Daniel Alves conseguir, ao lado do Hernandes, levar o São Paulo pra Libertadores ano que vem, e o torcedor São Paulino tá carente de títulos. Tá carente. Teve uma sul-americana que ganhou, acho que 2012, que foi uma sul-americana de uma partida tumultuada com o Tigres e tá completando mais, já tem mais de 10 anos, né? Porque foi 2, 6, 7 e 8 os títulos do brasileiro. E depois disso, nada mais. O torcedor São Paulino, ele sente uma carência da Copa do Brasil, que é o único título que falta para o São Paulo. Ele sente uma carência também de grandes campanhas na Libertadores. O São Paulo vem decepcionando muito nos últimos anos. E o torcedor São Paulino sente a falta de um craque, de um símbolo. O torcedor São Paulino sempre teve isso, muito presente. E eu vou citar o Raí, porque o Raí foi o maior nome dos últimos anos, ao lado do Rogério Senni, né? A gente... O Raí, década de 90. Rogério Senni, anos 2000. E hoje o torcedor São Paulino sente essa carência. O Hernandes, nessas idas e vindas, idas e vindas, não conseguiu fixar uma quantidade de títulos que o torcedor São Paulino queria que o Hernandes tivesse. E aí, o cenário é esse. Beleza? Já que esse é um blocão falando de esportes, vamos falar de skate. Queria chamar a atenção. Tem um vídeo aí separado, viu, Max? Olha como o programa flui bem quando vocês querem. Eu vou trocar. Não, eu vou trocar, não preciso me irritar, não preciso falar alto. Entendeu? A gente teve aí título internacional da Fadinha. Esse... No final de semana que passou. Fadinha brilhando internacionalmente. Mas Alagoas não está muito distante, não. Nós temos a campeã nordeste de skate. É a Carolzinha. Carolzinha, skatista, mandando muito bem. Separei aí alguns vídeos do show particular promovido pela Carolzinha Skatista. Vamos dar uma sacada. E aí, a Carolzinha, skatista, mandando muito bem. Jaca SHOT millimeters dos concretos. Música E aí, a Carolzinha, escatistas, mandando muito bem. Que imagens muito legais, Carolzinho mandando bem, recentemente conquistou o título Nordeste de Skate, é jovem, a Fadinha também é jovem, as duas tem o mesmo biotipo ali. Quem andou de skate, Márcio André? Andei, ando, vou continuar andando. Lindo, não me faça perguntas lógicas, sabe da realidade, sabe que eu sou esportista, multi-atleta, então as perguntas, pergunte assim, quando você andou de skate, o que você faz no skate? Aí eu te respondo, mas se eu ando de skate, lógica, não só de skate, surf, motocross, Fórmula 1, Fórmula 1, no videogame, né? Mas não deixe de praticar, né? E você é livre. Volta pra cá, solta as imagens da Carolzinha aí, entrei em contato essa semana com o meu amigo Bob, Bob é um dos principais skatistas, tá aqui de Alagoas, A gente tá afinando aí, vou trazer a galera do skate, pra mostrar esse show particular que eles promovem aqui em Alagoas, eu dou muita vazão, atenção especial pra essa galera do skate. A gente agora vai pra um rápido intervalo, que eu vou organizar, olha aqui como o programa fica bonitinho, tudo elegante com essa galera, fazendo tudo organizadinho. Aí no próximo bloco a gente vai vir com o Cartola, com a tabela do Brasileirão da série A e B, é, vai ter esse programa de futuro, rapaz, esse programa tem audiência, ok? Vamos pro rápido intervalo, vou virar na câmera 1 agora, pra chamar na câmera 1, tá certo? Olha aí, olha, ninguém se estressa, tá vendo? Márcio Andri, Márcio Andri, passa pro Márcio Andri, coloca ele aqui agora, pronto, ele chama o intervalo. Você sabe o que ele falou?